Então, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos do 2G do Alberto Salotti, orientação de estudos, mais uma aula aqui. A aula que finaliza a aula de Hobbes no Wikipedia. Eu tô meio... muita coisa fazendo ao mesmo tempo, então meio que me perdi um pouco aqui, mas eu lembro que tinha lido bastante. Já compartilhei a tela com vocês, só ao ver até onde eu tinha ido, eu ia começar a biografia do Hobbes e até o fim dela. Espero terminar hoje, né? Eu falei que ia terminar em uma tacada só. Se não der pra terminar durante o período de aula, eu termino no desdobramento, tendo um pouco a aula, mas eu vou terminar Hobbes hoje sim, sem falta, tá? Aí semana que vem eu penso em alguma coisa sobre algum filósofo, eu não sei ainda que filósofo eu pego. Lembrando que eu faço bem nas... entre aspas, não tão bem feito, né? Por assim dizer. Só cortar a câmera aqui. Agora, vocês podem ver aí a tela que eu tô compartilhando. E, novamente, vamos dar uma corrida aqui na biografia, ler um pouco sobre o resto do Hobbes. Eu tô com a cabeça meio na lua agora porque eu tava numa... Descobri umas informações, eu fiz umas besteiras dedutivas e me enrosquei. Me enrosquei mesmo. Agora eu não sei o que eu faço. Bom, agora já era. Eu meio que atirei no frato do pé, literalmente. Dei um tiro no pé. Bem, paciência, né? Faz parte. Aí foi um tiro no pé de verdade. Então, é... É complicado. Voltando, então. Biografia de Thomas Hobbes. Hobbes alegou em sua autobiografia que ao nascer, sua mãe teria dado à luz a gêmeos. Hobbes e o medo. Ele nasceu junto de um gêmeo chamado medo, né? Interessante, né? A filosofia dele, quer dizer, a oração aqui metafórica dele, né? Quer dizer que ele nasceu junto ao medo. Será que porque ele é destemido? Que o medo nasceu à parte? Vamos descobrir. Já que a mãe de Hobbes havia entrado em trabalho de parto prematuro com medo da armada espanhola. Então, tem uma situação contextual aqui. Ela estava em trabalho de parto, numa situação de guerra, e a armada espanhola ameaçando ali o reino da Inglaterra, né? Hobbes é inglês? Acho que é inglês. E um parto prematuro antes do tempo. A invencível armada. Também chamada de armada espanhola. Que estava prestes a atacar a Inglaterra. Sim, era inglês. Embora os temas do medo e do seu poder avassalador fossem aparecer mais tarde em suas obras. Então, os temas que ele teme ou que circundam a existência dele, um poder avassalador, aparecem posteriormente, mais tarde, em suas obras. Os primeiros anos da vida de Hobbes foram, em grande parte, livres de ansiedade. Então, ele estava de boas. Seu pai era vigário de Charton e Westport. Cidades próximas de Malmesburg. Eu não sei a pronúncia desse negócio, tá? Foi mal. Malmesburg. Não sei a pronúncia direito. Enfim, vê aí no Google qual a pronúncia, pesquisa aí o inglês falando o nome da cidade. Mas, uma disputa com outro vigário levou-o a se mudar para Londres. Então, ele saiu da cidade aqui do interior, ou uma cidade metropolitana de Inglaterra, ao sul da Inglaterra, com o dado de Wichar. Onde nasceu o inglês Thomas Hobbes. Ele nasceu ali e tal. É uma das mais antigas povoações da Grã-Bretanha. Então, é uma cidade antiga. Mas, acabou indo para Londres, capital da Inglaterra. Como resultado, isso, né? Aos sete anos de idade. Thomas Hobbes ficou sob a tutela de seu tio Francisco. Acho que ele ficou na cidade e o pai dele foi para Londres. Era vigário, né? Ele ficou com o tio Francisco. Hobbes fez seus primeiros estudos em Malmesburg. E mais tarde, em Westport. Onde exibiu seus dotes intelectuais em estudos clássicos. Clássicos é filosofia, matemática, entre outras coisas. Línguas, né? Latim, sei lá. Aos 14 anos, em 1603, seu tio Francisco financiou seus estudos. E permitindo, assim, que Hobbes entrasse na Magdalen Hall. Magdalen Hall. Já aos 14 anos. Ah, isso no médio, né? Onde predominava o ensino da Escolástica de Inspiração Aristotélica. Que é o quê? É o estudo dos antigos gregos. Eu nem sei direito o que é Escolástica Aristotélica, fala a verdade. Mas, enfim. É uma coisa bem neo-escolástica, neo-platônica, neo-aristotélica. Grécia, berço da humanidade, da intelecto e blá, blá, blá. No qual Hobbes, no entanto, não demonstrou grande interesse. Então, ele não era aristotélico. Muito comprometido. Em 1610, empreendeu uma viagem à Europa acompanhando William Cavendish. A gente vai ver quem é William Cavendish. Mas aqui, ele tinha mais de 8, 7 anos. Ele estava agora com 21 anos. William Cavendish. Esse título está relacionado com mais do que uma página. Eita, porcaria. Quem é Cavendish? Duque de Devonshire. Ou outras pessoas. Acho que é o primeiro, né? O quarto mesmo. Esse é o primeiro duck. Merduck. Acho que é ele que acompanhou o nosso querido Thomas. Suponho, né? Pode ser o segundo Thomas também. Cavendish 2. Cavendish 2. Não sei, tudo faz. Um peão aqui que foi com ele. Indo para a França junto com Cavendish. Depois para a Itália. E depois para a Alemanha. Pode, então, nessa idade de 20 anos, ou 20 e poucos anos, observar em primeira mão a pouca apreciação da Escolástica na época. Estava em decadência Escolástica. que já estava em claro declínio. Escolástica indo pelo luminismo é nova vertente filosófica nascendo, uma coisa mais atualizada, né? Pós Idade Média, pós retomada do Platonismo. É uma coisa mais diferenciada na filosofia e na cultura da época, né? As muitas tentativas de abrir portas para o desenvolvimento de outros conhecimentos fez com que ele decidisse retomar a Inglaterra para aprofundar o estudo dos clássicos. Então, ele viu que na Europa, o, digamos, Escolástico, período grego, de grande preponderância, greco-romano, né? De grande preponderância cultural, estava em baixa. Mas, na Inglaterra, nem tanto. Então, ele voltou para desenvolver esses conhecimentos lá na casa, na sua terra natal, Inglaterra, aprofundar os estudos clássicos. Nesse sentido, já de volta à Inglaterra, as suas relações com Frey e Francis Bacon irão reforçar a linha de seu próprio pensamento. Bem fora do Aristotelismo e da Escolástica. Pensamento particular de Thomas Hobbes, lembrando isso, que é fora da Escolástica e do Aristotelismo. Quem é Francis Bacon? É um cara muito importante. Como político, como filósofo, empirista, cientista, ensaísta, inglês, barão, blá, 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 blá. E, além de tudo isso, ele também é um candidato para eu ler depois de Thomas Hobbes. Apesar de O Filho da Mãe ter um artigo bem grande. Talvez eu leia Francis Bacon depois de Thomas Hobbes. Acho uma boa. Eu acho uma boa ler Francis Bacon. Deixa eu ler aqui em Stand By. Irão reforçar o pensamento, então, do Hobbes, né? Com o seu amigo, companheiro contemporâneo, Francis Bacon. Embora mais velho do que ele, né? Em 1631, a família de nobres ingleses Cavendish novamente pede seus serviços como guardião do terceiro duque de Devonshire. Que é aquele duque lá que a gente estava vendo ali. E Hobbes irá ocupar este cargo até 1642. Ele presta serviços para a nobreza, né? Para o duque de Devonshire, até 1642, que é um tempo do cão, ó. Ele fica 30 anos trabalhando para o ducado, pelo menos. Durante esse período, faz outra viagem ao continente. Lá, permanecendo de 34 a 1637. Por cerca de quatro anos. Na França. Nisso, ele entra em contato com o círculo intelectual do Padre Mersenne. Mentor de Descartes. Padre Mersenne. Círculo intelectual. Não com o Padre em si, mas tem toda uma ponta intelectual do Clero ali, que é o círculo do Padre. Também, talvez, outras pessoas católicas, mas não necessariamente vinculadas ao Clero. Que é o mentor de ninguém mais, ninguém menos que Hobbes. René Descartes. Em geral, Hobbes era a favor da explicação mecanicista do universo, que predominava na época, em oposição à teleológica, a teleológica defendida por Aristóteles e a escolástica. Teleológica. Um estudo de filosofias com fins, isto é, de propósito, objetivo ou finalidade. Que os fins justificam os meios, por assim dizer. É, embora o estudo dos objetos possa ser entendido como se referindo aos objetos que os homens se colocam em suas ações, em seu sentido filosófico. Teleologia refere-se aos estudos da finalidade do universo. São os propósitos últimos do universo, que acaba também caindo na religião monoteísta, por assim dizer. Também acaba recaindo na religião monoteísta. Beleza? Então, temos aqui. Em geral, Hobbes era a favor da explicação mecanicista do universo, que predominava na época. Em oposição à teleológica, defendida por Aristóteles e a escolástica. Também teve a oportunidade de conhecer Galileu. O cara teve um grande contato com várias pessoas importantes na história. Importantes no sentido de serem grandes matemáticos, filósofos e blá, blá, blá. Importantes no sentido também de serem nomes que definiram as bases da racionalidade, da cultura científica e filosófica da época do iluminismo ou pré-iluminismo. Então, Thomas Hobbes está ali numa efervescência muito grande, que é o pré-iluminismo, né? É um século importantíssimo também. Que tem Galileu, tem Descartes, tem o Marcene, tem o próprio ali, o Francis Bacon. Uma galera muito importante que dá depois no Voltaire, no Rousseau e na galera da revolução política, por assim dizer. Ele também conheceu ali, teve a oportunidade de conhecer Galileu durante uma viagem à Itália em 1636. Seis anos antes de Galileu morrer, sob cuja influência Hobbes desenvolveu a sua filosofia social. Ele foi influenciado por Galileu, né? E a sua filosofia social é baseada em Galileu, baseando-se nos princípios da geometria e das ciências naturais que Galileu desenvolveu. Então, Hobbes é herdeiro de Galileu, herdeiro de Francis Bacon, herdeiro do Escolástica, do Aristotelismo, mas com uma filosofia muito particular, uma filosofia muito íntima, por assim dizer. E em 1640, teve a possibilidade de apresentar suas teorias mais uma vez, quando foi recebido por um círculo de intelectuais franceses. Ali no finzinho da sua estadia, na verdade, voltando para o continente depois que ele saiu em 37, mas aí em 40, 1640, ele volta para ser recebido por um círculo de intelectuais franceses. Em 1646, ainda em Paris, ou seja, no continente, vira professor de matemática do príncipe de Gales, o futuro Carlos II. Você vê, o cara é filósofo, mas é professor de matemática. As coisas eram muito bagunçadas naquela época. Não tinha especialidades, né? Era tudo um bem bolado, onde você era bombreuzão e pau para toda obra. De todo modo, o príncipe de Gales, futuro Carlos II, que também se encontrava exilado em Paris devido à guerra civil inglesa. O próprio príncipe de Gales, né? O príncipe de um país ali da Grã-Bretânia, né? Estava exilado na França. Por quê? Porque a guerra civil estava comendo solta na Inglaterra. Em 1651, dois anos após a decapitação do rei Carlos I, Hobbes decide voltar para a Inglaterra com o fim da guerra civil e o começo da ditadura de Cromwell. Ele volta para o seu país de origem, na ditadura de Cromwell. Neste ano, também publica a Leviatã, que provoca o início de sua disputa com John Bramhall, bispo de Derry, o principal acusador de Hobbes como sendo um materialista ateu. Então, ele tem uma disputa intelectual, uma disputa filosófica com esse tal de John Bramhall, que nem tem artigo nunca impede, o coitado. Em português, pelo menos. Essa ditadura de Cromwell, vejam a história da unificação da Grã-Bretânia, das guerras inglesas, Escócia, Irlanda, sei lá, protetorados, coisas assim. Eu não vou me aprofundar na guerra civil inglesa, tá? Isso aí vocês que se vejam por fora, tá? É importante? Em parte. Em parte. O rei Carlos perdeu, o parlamento ganhou, a coroa foi para o outro rei lá, não sei se para o Carlos II, ou depois tinha a própria princesa Isabel, né? Isabel? A rainha Isabel, não sei. A galera importante na Inglaterra, depois vocês pesquisam, isso aí que é legal. Mas, então, ele foi acusado de ateu, acusado de materialista ateu, por ninguém menos que o John Bramhall, que não importa, porque nem existe. A publicação de Corpore, de Corpore, em 1665, irá resultar em uma polêmica com os principais membros da Royal Society. Criticaram suas contribuições para a matemática, bem como as posições ateístas defendidas por Hobbes. Então, ele tem posições ateístas mesmo, ele é contra as tradições do clero, por assim dizer, ou as coisas vigentes na época, em relação ao modo intelectual de entendimento de vida, de mundo, né? Um modo que, como a gente vê aqui, é um modo teoleológico. Já Hobbes não é teoleológico. Então, não cola, tá? Mas, de todo modo, ele é dito como um ateísta. Contribuições para a matemática são criticadas porque é muito ateia, muito ateísta. Pôs o sonho dele? As coisas defendidas por Hobbes não colam com a visão de um mundo atual, no caso, o contextual da época. Já na Inglaterra, o anti-hobbinismo, por causa de todo esse problema de ele ser ateu, atingiu um pico em 1666, quando seus livros foram queimados na sua alma mater, Oxford, que é a sua terra natal, né? O berço intelectual dele. E tocaram fogo nos livros do cara. Tipo assim, o cara é herege. Hobbes manteve-se um escritor extremamente produtivo na velhice, mesmo sendo prejudicado pela oposição generalizada da seu trabalho. Viveu até os 91 anos de idade, durante uma época em que a expectativa média de vida não era muito mais do que 40 anos. Ela viveu o dobro, né? Aos 80, Hobbes produziu novas traduções para o inglês, tanto da Ilíada, quanto da Odisseia. Ele era um tradutor também. Não sei que língua que ele traduziu, mas ele estudou estudos clássicos, então ele devia traduzir do grego, ou talvez do latim, não sei. E escreveu, em 1672, uma autobiografia em latim. É latim, provavelmente latim. Apesar da polêmica que causou, ele foi uma espécie de símbolo na Inglaterra até o final de sua vida. Ele era polêmico, mas era excomungado, era herege, seus livros eram queimados, mas ele era importante. E um gara bem velho também, né? 91 anos de idade. Morreu ele. Errou pra caramba. Até o final de sua vida, ele foi um grande símbolo. Seu ponto de vista pode ser considerado abominável ou atraente. Suas teorias brilhantemente articuladas são lidas por pessoas de todos os aspectos políticos. Então suas teorias brilhantemente articuladas são lidas por pessoas de todos os espectros... Estou errado. Espectros políticos. E Leo Hobbes, talvez até mesmo, toma... É... Ah, qual é o nome dele? Adam Smith, pode ter lido Hobbes. Rousseau, pode ter lido Hobbes. Voltaire, pode ter lido Hobbes. David Hume, pode ter lido Hobbes. Descartes, pode ter lido Hobbes. Foi uma galera toda ali pode ter lido Hobbes que ele era influente, né? Então ele tinha vários espectros políticos que liam a obra dele. Ele foi um autor polêmico. E encontra-se sepultado na igreja de São João Batista em Out Hucknow em Derbyshire na Inglaterra. Então ele está ali sepultado em Derbyshire na Inglaterra. Ok. Interessante. Bacana. Então ele tem uma vida muito intensa, né? Vários relatos aqui interessantes. É uma biografia bem curta, não é detalhada, não mostra muito... muitos momentos impactantes, mas os que mostram os debates filosóficos, a incursão intelectual, a incursão geográfica dele mudar de país e incursão política também e tudo isso como pano de fundo e contexto para as obras do próprio Thomas Hobbes. Mas é bem simples, não é tão pesado assim, né? Vocês podem ver que é uma biografia não tão filosófica, mas mais histórica mesmo. Obviamente, né? Enfim. coisas sem noção da minha parte. Vamos ler a filosofia natural e moral de Thomas Hobbes. Então, esse é o último trecho aqui com apenas três capítulos, três parágrafos e daí a gente termina e acabou o tempo. A gente vê um pouco, conversa um pouco sobre filosofia, debate algum outro conceito central aqui e improvisa até o final da aula, tá? E acaba a aula mais cedo também, talvez. De todo modo, influenciado por grandes nomes como Francis Bacon e Galileu Galilei, Hobbes refutou a metafísica e buscou a causa e a propriedade das coisas. Assim, o ponto de partida da filosofia de Thomas Hobbes se dá com a física. Ele acreditava que a filosofia é a ciência dos corpos, ou seja, da matéria. Tudo possui existência material e os corpos se dividiriam em corpos naturais, que é uma filosofia natural, e corpos artificiais, que é uma filosofia política. Corpos naturais você pode entender como o que não é intelectual, o que é bruto na natureza. Não é energia da natureza, fenômenos naturais, coisas orgânicas ou inorgânicas, água, enfim, coisas assim. Já os corpos artificiais estão dentro da sociedade, não tem como não estar, né? Porque o corpo artificial é filosofia política, né? Tem uma separação grande no pensamento dele nesse sentido. e dentre as principais características de ser o empirismo, porque ele é um empirista, alguém que vê na experiência a realização do intelecto, do conhecimento, porque o conhecimento tem que ser testado no mundo. Então, entre as características de ser o empirismo está o materialismo, junto à concepção de que tudo possui existência material, desprezando, portanto, a existência de seres imateriais. interessante. Então, tudo é matéria, ele é herege nesse sentido, é ateu nesse sentido, porque ele não vê espíritos, ele vê apenas o corpo, a carne e o sólido, digamos assim, o mundano. Ele despreza a existência de seres imateriais. Então, o materialismo muito é ateu nesse sentido. E o mecanicismo? O que é o mecanicismo? É uma coisa que Descartes usa bastante, só que Descartes usa isso misturando religião junto aos mecanismos mundanos, por assim dizer, ou mecanismos físicos, né? Mas, de todo modo, o mecanicismo é uma concepção em que os fenômenos são explicados por causas mecânicas, ou seja, força e movimento. E a física, tá? Você entende por física, tá? O mecanicismo é tudo que é experienciável através do conhecimento tátil e teórico também, de incutir significado junto à existência mecânica, mas é uma filosofia fisicista, é o nascimento do que você entende por domínio de materiais, domínio de propriedades, domínio de instrumentos, é o que garante a revolução industrial, É o empirismo junto ao materialismo junto ao mecanicismo que gera a revolução industrial, tá? Por tabela. Tendo estas ideias inerciais e antiteológicas ou antiteológicas, antiteológicas é ignorando qualquer tipo de divindade esclarecida de manifesto metafísico, inerciais, eu não sei o que ele quer dizer com isso necessariamente, mas algo como no mundo e dentro do mundo e pelo mundo em relação ao mundo e não em relação a uma coisa transcendente e nada a ver com leis divinas ou coisa do gênero que dá para ele um elemento muito forte realmente de ateísmo. E continuando aqui, em seus livros os elementos da lei que é o nome do livro Eleviatã que é o outro livro Hobbes torna evidente o uso da física em suas leis mecânicas como base para explicar fenômenos psíquicos. Está explicando a psicologia através do comportamento orgânico, tá? Ou psíquicos no sentido de afetos mentais, afetos intelectuais, afetos epistêmicos. São explicados através das leis mecânicas e da interação mecânica com o mundo, tá? Ele é bem pragmático nesse sentido. Um dos primeiros positivistas, por assim dizer. Não sei direito que é positivista para explicar a vocês. Falei por falar, foi mal. Sou muito leigo nessas coisas. Então, temos aqui o uso da física e suas leis mecânicas como base para explicar fenômenos psíquicos e físicos também. Físicos materiais, psíquicos psicológicos, mentais e tal. Chegando até mesmo a comparar o homem com uma máquina. O homem mesmo pode ser um homúnculo, uma máquina. Além de fazer uma analogia à mecânica do homem e à mecânica do relógio. E novamente inspira com força Descartes. O que é o coração? Descartes eu não lembro da época na ação não, mas ele é meio contemporâneo de Hobbes. Deixa eu ver Descartes aqui, peraí. Hobbes é... Viveu mais do que Descartes. Bacon não, é Hobbes. Vamos ver a época de morte dele. Ah, ele é contemporâneo e também diverso e é mais longevo ainda, né? Descartes nasceu em 1588. Descartes nasceu em... Descartes é um pouco mais novo e morre antes. morre bem antes. Mas é que eu falei de Descartes aqui porque Descartes tem uma pegada muito grande dessa... dessa filosofia de época, né? A Galiléia... Do Galileu, Galileia. De Galileu, de, sei lá, talvez ali também um pouco do Copérnico, revoluções astronômicas, cosmológicas, intelectuais. É bem essa geração aí. É o Hobbes, o Descartes, o próprio Francis Bacon, a galera importante pra essa época. Enfim, vamos lá. Então ele tá dizendo aqui que o corpo do ser humano pode ser considerado um relógio. O que é o coração senão uma mola, né? O coração é uma mola de bombear sangue. E os nervos senão outras tantas cordas. E as juntas senão outras tantas rodas. Imprimindo movimento ao corpo inteiro. Tal como foi projetado pelo Artifice. Quem é o Artifice? Deus, né? Deus. Ele é ateu? Não sei. Mas uma coisa você sabe. Ele é um pragmático materialista. Tá? Então o Artifice é um criador da matéria e ele é matéria também. Mas explicar Deus não sei se é a pegada dele. Mas de todo modo, o Artifice criou um relógio chamado corpo humano. E aí continuando aqui. Porém, é apenas em seu livro The Corpore, que é um outro livro, terceiro, né? Depois dos dois primeiros que a gente viu ali em cima, que Thomas Hobbes demonstra-nos de forma total e estruturada o conhecimento mecânico da natureza. Conhecimento este que se mostra consolidado apenas em Tratactos Ópticos. Ele tem mais desse livro aqui e esse livro aqui importantes para consolidar o entendimento das ciências naturais, por assim dizer. Com isso, Hobbes conclui que o homem tende naturalmente a continuar em movimento. Ou seja, o valor primordial que cada indivíduo, o valor primordial para cada indivíduo seria a conservação da vida. O valor primordial para cada indivíduo seria a conservação da vida. O crescimento e a afirmação de si mesmo. Então, o indivíduo seria a conservação da vida, mantendo um fluxo vital ali ao herdar a vida da mãe e do pai e de outros seres vivos. Crescendo e a afirmação, crescendo no mundo e a afirmação de si mesmo também. Assim, a explicação mecanicista que Hobbes dá ao processo de formação das escolhas, das paixões, e ações humanas fundamenta sua base para o desejo de poder humano. Então, ele está aqui usando uma explicação mecânica do corpo, uma formação estrutural, uma mecanicidade corporal que dá vazão em escolhas e paixões e também em ações fundamentadas e fundamentando uma tese que é a tese do desejo de poder humano, que é o porquê o homem tem desejo de conquistar as coisas. Isso é um baita de um debate que deveria ser muito mais complexo aqui exposto no Wikipédia. É extremamente simplificado, mas teoricamente em síntese, vamos tentar sintetizar o que a gente leu até aqui porque também acabou. Então, tem aqui alguns livros que ele produziu, referências e tal, outras coisas. Mas, enfim, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer o seguinte, eu vou ser um ser social, não é se ser um ser social, é um ser corporal. O ser corporal é o ser existente na matéria. Essa matéria, ela causa um funcionamento racional, dinâmico, compreensível e um tanto quanto mecânico. Esse mecanismo chamado vida e chamado seu corpo, que é parte do mundo, ele gera certos comportamentos. Esses comportamentos, eles tendem a um poder e esse poder é fundamentado num desejo já de inércia, um desejo de um corpo de sobrevivência, de um corpo de ambições, um corpo que ansia, recurso, que ansia, deseja, ansia tudo para a sua vida através dessa constante retroalimentação do mecanismo corpo. Ele vê o ser humano com máquina e nisso o desejo é a própria vontade humana, vontade mecânica humana, que é propagada na vontade de paixão humana, de desejos humanos emotivos, por assim dizer. E é bem, bem, bem interessante, bem interessante mesmo, tá? eu não sei direito os desdobramentos disso, em Hobbes, eu realmente fico na dúvida, e enfim. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir no sentido de vocês descobrem se você lê e pesquisar melhor, né? Porque eu não vou conseguir aprofundar, isso é um panorama, eu li um pouco da biografia dele, um pouco das referências aos livros que ele produziu, né? Filosofia Natural, Filosofia Moral, a gente leu um pouco sobre o contexto do Hobbes e esse artigo aqui ele não é um artigo feito por filósofo, ele tem cara de artigo feito por historiador, tá? Porque é um artigo que tem cara de artigo feito por filósofo, que faz o artigo, monta o artigo no Wikipedia, é o Thomas Hobbes, não, Thomas Hobbes não, é o Rousseau, o Rousseau tem uma cara de ser feito por filósofo, porque é uma pegada bem reflexiva, aqui é uma pegada muito mais informativa, jornalística, sobre o contexto de vida dele, e esse artigo ele não tem um viés filosófico, tá? é um viés informativo, serve como base contextual para entender um pouco as ambições, os pensamentos, o que passava pela cabeça do caso do Hobbes, tá? Mas não serve para você entender a filosofia dele em si, isso você vai ter que cair nos livros, tá? Então é isso, pessoas, esse aqui foi o Thomas Hobbes, ainda tem 18 minutos de aula, tem muito tempo, acaba muito rápido, porque é uma coisa muito mais de leitura do que de reflexão, muito menos debate, muito mais é consolidação, decoreba de informação, porque é uma consolidação de informações e não um entendimento crítico, analítico, de pensamento constante sobre um tema específico, dá para você pensar sobre os temas, são temas instigantes, tá? Eu particularmente acho muito interessante esse tema de você ver o mundo como uma coisa material, um materialismo pleno, mas como não tem nenhum conceito ali chave ou uma elaboração mais de debate, fica mais na superfície do entendimento mais imediato do que é esse materialismo, do que é essa visão do Hobbes e tal. Como tem muito tempo ainda, e de fato até te atrasar da aula, mas não tem muito tempo, vou ver aqui o que eu faço, tá? Eu acho que eu vou ler Francis Bacon mesmo da próxima vez, e vou pegar um pouco aqui de um tema central em Hobbes para a gente, então o próximo filósofo é Francis Bacon para vocês, tá? Mas antes de ir para o Francis Bacon, a gente pega aqui um conceito e desbrava ele só um pouco, só um pouco a mais para nos divertirmos enquanto temos 15 minutos de aula, tá? Vamos debater o conceito de... Vamos ver, vamos ver, vou dar uma passada geral aqui por cima, vamos debater um livro do Hobbes, vamos ler Leviathan, o artigo do Leviathan no Wikipedia, tá? Por que Leviathan, pessoas? Acabei de abrir o artigo aqui, é gigante o artigo, tem vários debates, vários, digamos, resumos sobre os capítulos, mas vamos ler sobre o livro do Leviathan para a gente entender um pouco da filosofia do Thomas Hobbes. Leviathan ou matéria, que é entendido também como matéria, palavra e poder de um governo eclesiástico e civil. Palavra e poder de um governo eclesiástico e civil. eclesiástico é de padres, mas não é militar, né? É um eclesiástico, né? De monastério. Comumente chamado de Leviathan, é um livro escrito por Thomas Hobbes, publicado em 1651. Ele é intitulado em referência ao Leviathan bíblico. Quem é o Leviathan bíblico? Ah, não sei. Vamos ver se eles falam um pouco depois. Não sei o que é Leviathan bíblico, a gente pode ir pensando no Google depois. O livro diz respeito à estrutura de sociedade e do governo legítimo. Então, um livro de política da estrutura da sociedade e do governo que seja legítimo em relação à sociedade. E é considerado como um dos exemplos mais antigos e mais influentes da teoria do contrato social. Então, Thomas Hobbes é um dos primeiros contratualistas. Contratualistas do contrato social que gera uma filosofia democrática que visa uma reestruturação da sociedade de acordo com outras normas de relações sociais, normas políticas internas a uma sociedade, por assim dizer. O editor foi Andrew Kroc, parceiro de Andrew parceiro da Andrew Kroc e William Kroc, que é uma empresa. Muitas vezes é considerado uma das obras mais influentes já escritas do pensamento político. No livro que foi escrito durante a Guerra Civil Inglesa, lembrando que ele estava exilado na Europa, no continente da Europa com o Carlos II dando aula de matemática para ele, Thomas Hobbes defende um contrato social e o governo de um soberano absoluto. Hobbes escreveu que o caos ou a Guerra Civil, situações identificadas como um estado de natureza e pelo famoso lema Bellum Omnium contra Ominis, Eterna Luta de Todos contra Todos, que é a tradução de um latim aqui, só poderia ser evitado por um governo central e forte, ou seja, um governo central e forte evitaria a luta de todos contra todos. Leviatã, o livro. Leviatã é o livro mais famoso do filósofo inglês Thomas Hobbes, publicado então em 51, em 651. O seu título se deve ao monstro bíblico Leviatã. O livro cujo título foi, o título por extenso é Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, que é o título inteiro, não é só Leviatã, é o título como um todo, trata da estrutura da sociedade organizada. Hobbes alega serem os humanos egoístas por natureza, como a gente viu antes no Wikipédia dele. com essa natureza tenderiam a guerrear entre si, todos contra todos. Assim, para não exterminarmonos uns aos outros, será necessário um contrato social que estabeleça a paz. Então, assim, para não exterminarmonos uns aos outros, será necessário um contrato social que estabeleça a paz, a qual levará os homens a abdicarem da guerra contra outros homens. Então, esse contrato social visa estabelecimento da paz com um governo fixo, rígido, de punho de aço, punho de ferro, onde se abdica a guerra contra os homens. Mas, egoístas que são, necessitam de um soberano, um Leviatã, um monstro, que pune aqueles que não obedecem ao contrato social. É alguém que é o monopólio da violência, o grande Estado, por assim dizer. Nota-se que um soberano pode ser tanto uma pessoa quanto um grupo, eleito ou não. Então, pode ser uma ditadura individual quanto um Estado ditatorial, um Estado de, digamos, opressão. Pode ser tanto o nazismo quanto o Hitler, por assim dizer. Eleito ou não. Ou seja, pode ser ditadura mesmo, sem nenhuma eleição ou democrática. E daí seria tirania, tirania da de um governante eleito, um chamado ditador. Porém, na perspectiva de Hobbes, a melhor forma de governo era a monarquia. Ele era um monarquista. Tem a presença concomitante de um parlamento, sem a presença comitante. Só o monarca, sem o parlamento, só o punho de ferro de um só. Pois este dividiria o poder e, portanto, seria um estorvo ao Leviatã e levaria a sociedade ao caos, como na guerra civil inglesa. Então, ele é um monarquista de peito erguido, de peito inflado. Interessante isso. Você vê aqui que ele defende a monarquia como um poder estatal, centralizado e absoluto. Ele vai contra o Adam Smith, ele vai contra os liberais. Não tem nada de liberal aqui. Hobbes não tem liberal em uma vírgula. ele é um estatista, estatista? Não sei dizer a palavra, mas ele é um estadista, talvez um estadista, estadista. Eu li errado aqui. Eu pensei errado, na verdade. Deixa eu beber uma água, peraí. Então, ele é um estadista de punho de ferro. Muito é, digamos, importante, tá? e tipo, você pode pensar, bom, é um tanto quanto, eu não vou ler aqui os capítulos nem nada, nem as partes, nem nada, porque é muita informação, tá? Leiam vocês depois. Eu até vou colar no chat para vocês poderem ler sobre esse livro. É apenas uma introdução sobre a obra, mas é interessante você pensar num estado absoluto, num estado muito forte. As pessoas tendem a gostar desse tipo de perspectiva. Elas se sentem atraídas por isso. Por que elas se sentem atraídas por isso? É uma questão muito importante também. Cara, eu esqueci de compartilhar a tela com vocês, né? Eu estava só lendo enquanto eu vou. Perdão. Perdão demais. Eu vou mostrar para vocês o que eu estava lendo lá, tá? Perdão. Eu esqueci de compartilhar a tela com vocês o que eu estou lendo. Eu tinha só o do OBS que eu estava vendo. Então, aqui tem o livro do Leviathan. Eu li isso aqui, tá? Depois eu li isso aqui. Eu não li a parte 1 aqui. Eu parei aqui. Eu colei ali no chat para vocês poderem ler. Mas, voltando, é muito ambígua essa pegada de poder absoluto e poder único, porque é facinho de um soberano, suzerano, de um rei, um monarca, se corromper. E essa corrupção, ela gera uma tragédia brutal, cara. Brutal, assim. Hobbes é um sujeito complicado, dizendo o mínimo, né? Complicado, dizendo o mínimo. Eu não sei nem se consigo defender o cara nesse sentido, né? Porque monarquia é um negócio tão arcaico, tão decadente, tão, assim, é... Inconcebível, assim, hoje em dia, né? De fato, tem uma monarquia, uma ali que funciona, mas a tendência para todas as monarquias, sejam europeias, sejam asiáticas, sejam... Que é uma monarquia que já existiu no mundo, né? Foi a queda da monarquia. E depois da queda da monarquia, o que aconteceu? Teve parlamentarismo, que nem na Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Teve o presidencialismo, teve ditaduras de partido único, como o nazismo, que é o fascismo, no caso, extrema-direita ou extrema-esquerda, como aí, no caso, o comunismo de extrema-esquerda também. Teve várias possibilidades, tal. Mas, meu, é... É complicado, cara. É complicado. É complicado. Do Cidadão... Outra obra dele, vamos ler um pouquinho. E é complicado você dizer que a monarquia seja um regime funcional, cara. Foda, mano. Foda. Como esse artigo é pequenininho, vamos ler ele também. Do Cidadão, primeira parte da trilogia planejada por Hobbes durante seu exílio na França. é composta por três temas da natureza humana. A liberdade, o império e a religião. Foi completada em 1641 e publicada em 1642. Mas a primeira versão em inglês surgiu apenas nove anos depois, sob o nome de filosofias rudimentares concernentes ou de expostas sobre o governo e a sociedade. Rudimentos filosóficos relativos à sociedade e ao governo, melhor dizendo. Na primeira parte, esse livro aborda a condição humana lidando com as leis naturais. Na segunda, ele aborda a necessidade do estabelecimento de um governo estável, um governo constante. Então, a primeira é as leis naturais, a segunda é o governo e, finalmente, na terceira, as declarações a respeito da teologia, que a religião incita. É no princípio desta obra que, celebriamente, ele utiliza a expressão o homem é o lobo do homem. É bem no começo dela que ele fala o lobby o lobby o lobby o lobby do homem o homem é o lobo do homem. Tá? Tá? É uma frase icônica de Thomas Hobbes que vai ser debatida com, principalmente, com o herdeiro dessa de contraste, né? Que é o o grande debatedor do Thomas Hobbes, na verdade, é o é o Caraca, esqueci o nome dele. é o francês lá, o cara que eu já li também a biografia dele, já é o Rousseau. Então, é o Hobbes e depois o Rousseau vai contra essa filosofia dele dizendo que o homem é bom e puro na natureza e não é ruim e maligno como, no caso, defenderia Thomas Hobbes, né? Ah, essa é uma expressão latina, tá? criada por Plauto antes de Cristo em sua obra a Sirania a Sirana a Sinari a Sinaria nome horrível a Sinaria Sinaria mais tarde sendo popularizada popularizada por Hobbes Thomas Hobbes filósofo inglês Beleza, então ele foi debatedor depois com o o o o o o o o vai debater com ele depois em relação a isso pessoas, minha garganta tá meio estourada já eu vou parar cinco minutos antes, tá? Já lemos bastante lemos um pouco de Leviathan lemos um pouco do Cidadão ali que é o livro do Hobbes Thomas Hobbes lemos a biografia dele quando debatemos um pouco outros assuntos minha garganta tá meio ruim eu tô meio zoado já, eu vou cortar aqui esse fimzinho de aula ficar cinco minutos a menos tá? desculpa aí qualquer coisa e semana que vem a gente continua com Francis Bacon a gente inicia Francis Bacon e vê até onde eu consigo levar o Francis Bacon espero que dê pra terminar direitinho o Francis Bacon e eu vejo o que eu faço ok? obrigado pela presença e até semana que vem pessoas e desculpa qualquer coisa aí realmente foi meio zoada essa aula não tá muito bem de mente também a minha mente não tá meio divagante eu tô com pensando em muita coisa paralela não tô concentrado e foi meio zoada essa aula mas espero que não tenha sido a pior aula do mundo tá? mas obrigado mesmo e até a próxima pessoas falou aí e agora eu vou entrar de plantão aqui pessoas pras turmas aqui grato pela presença a quem ouviu até aqui obrigado mesmo e vou me despedindo de vocês até semana que vem desculpa qualquer coisa e valeu tá? falou aí pessoal até mais tchau 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 tchau